oi pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vim ensinar como colocar emoji nas suas fotos então bora lá para o vídeo para fazer isso você vai precisar do aplicativo pique art eu vou clicar nele então aqui eu vou escolher uma foto escolher a ladybug você vai clicar aqui em texto e vai escolher o emoji que você quiser vai escolher o tamanho aí você vai clicar aqui e salvar na galeria mas você também pode publicar no pique art no instagram facebook whatsapp mensagem e tem mais opções no caso você vai na galeria pronto você pode sair aqui e vir na sua galeria e a foto já vai estar salva e espero que vocês tenham gostado clique em gostei se inscreva no canal se você ainda não é inscrito beijão tchau tchau